Entre todos, contem como é que era a vida na sua infância, mais ou menos são todos de um tempo, e o que foi mudando até agora, quer dizer, na altura as pessoas viviam... E o campo, iam para a escola a pé, vivíamos do campo, quase toda a gente, e do campo se tirava o essencial para a alimentação, criava-se animais, matava-se um porco, tinha-se as galinhas, tínhamos ovelhas, tínhamos cabras, e vacas também, e gado, gado, bovino, os bois, e depois a que vieram ultimamente é que primeiro eram bois, eram grandes bois, e depois os bois começaram a cair mais em desuso, talvez porque eram mais corporentos e as pessoas iam ficando mais velhas, depois começaram a usar mais as vacas, sabe? Eram mais mansas, e também davam leite para a alimentação, e depois também davam leite para a alimentação, e assim, e depois chegou-se a um ponto que, quando chegou a essa situação de ser só as vacas, já cada casa já só tinha uma, e depois ia, quando era preciso ir ao campo, ia-se à vizinha, pedira da vizinha do lado para cangarem, e fazia-se os trabalhos, não havia tratoras, pois, o gado, o gado, o gado que labrava, fazia a agricultura toda, que labrava os campos, degradavam, semeava-se, depois a sementeira já depois está tudo labrado e agradado, ou então semeava-se antes de agradar e que era para as sementes chegaram lá enterradas na leila da terra, sabe depois ultimamente depois começou-se a usar a lançar-se na semente mas depois mais tarde começou-se a usar uma semeadeira punha-se a semente num tipo de um carrinho uma pessoa puxava à frente e outra atrás era tudo manual depois amava-se depois amava-se mas mais tarde vieram os sachadores também mas era um trabalho já muito ao trabalho já não era a mesma coisa ficava a erva de lá que ia dormir e ficava a vida tinha algum nome para essas coisas que botavam para os porcos lavaduras estão igual que na Galicia e depois eles comiam as abóboras e os cocos que agora chamam abóboras naquele tempo ninguém utilizava o nome de abóboras eram cocos o próprio é abóboras a gente é que chama cocos mas em Espanha não chamam abóboras? não, chamam cavato é o cavato e comiam então as lavaduras comiam esses cocos não se lavava a louça com detergente não se lavava a louça com detergente não, não não havia quem sabe o que eu se punha às vezes um bocadinho de sabão a gente fazia assim com um sabão punha um bocadinho nessa água quente porque a água tinha que ser quente quando se punha por cima da louça até fazia tchiii no barro verdade? ui então a sua sogra era para isso também para aquela lavadura pois mas não havia assim um bocadinho fazia-se assim com aquele bocadinho de sabão nas mãos só de fina nada só de fina dizia que não dava lá nada queres tirar a louça? não, passaria aquela loucinha com aquela água acho que é o caldário a gente às vezes até tinha que pegar assim no prato não é meter assim ficar com ele preso numa ponta fazia ali tirava para o lado para ficar bem ou ali se calhar era melhor não era para os 300 300 com uma certeza contaminava menos o ambiente é e o rijo tudo isso é ela também sabe do ambiente não havia casa no bairro também não havia casa era o treto era o treto fora era o treto fora a gente ia lá fazer necessidades que não tinha falta e levava a cara num alho e darinho e até o banho e o banho também era uma bacia uma bacia e os meus filhos quando vinha aqui de férias ainda era na altura ainda não tinha casa não não havia de ar grande porque eu já li dentro olha lá rava a mostra e vamos embora e como é que se fazia a matança do porco a Beatriz sabe olha a gente está bem também olha o porco era assim comprava-se pequenino como chamam quando é pequenino? é um leitão mas comprava-se uma cria chamava-se leitão ou comprava-se um porquinho o macrinho o macrinho o macrinho o macrinho o macrinho para sovar então trazia-se para o porte não é? e essa noção na feira compraram-se não é? ainda encontram muitos na feira compravam-se na feira trazia-os numa carrocinha que era aqui um senhor que tinha uma carroça com um cavalo o senhor Abel traziam os portos naquela carroça entrava no porte começavam então a dar-lhe comidinha adequada era uma agulha morna com uma farininha pequenita ali desfeita e o irmão lá ia bebendo aquela farininha aquela agulha morna depois tinha começamos a deitar então os talhos as talhos as talhos o coco as couvas as couvas a erva que não estava do meio o cozido o cozido a suagem e os pompulhos suagens e pompulhos a suagem é assim é renta ao chão é uma erva renta ao chão e depois deitar assim umas folhas umas folhas mas aquilo é muito bom para os animais depois é o pompulho também é-se um cozido já é um cozido de porco e o meio agora o cozido é para comer é eles comiam aquilo tudo devoravam aquilo tudo pois não havia farinha era com milho com farinha milha não havia farinhas de gordo nada não havia nada uma velha farinha milha e os cocos e criava-se ali uns grandes porcos mas tinha que se ter um ano um ano agora tinha sido três, quatro meses às vezes não bastava por exemplo comprava-se aí por exemplo em março febreiro febreiro, março ai até novembro criava-se um grande porco fazíamos ali um cada porco na nossa porta chegámos até lá dois dois e a minha mãe vendia um ao carro de Valadares e lá estavam os cortes abaixo das casas e as cortes abaixo das casas porque eles comiam tudo a minha mãe semeava muitas favas e devia haver cheiras não havia e apanhavam aqueles braçados das favas com o pé e tudo dá lá para a corte eles meiam tudo já quando era e matava-se em cima de um carro de bois e depois no dia da mata passar preparavam-me uma baciazinha com louro com alho vinho para o sangue só como fazem em Espanha para fazer o sangue aquele sangue para cozer para cozer para ver de sarrabulho chamam de verde sarrabulho aquilo era só o louro e o anjo apanhavam-me um pouco desse sangue para uma baciazinha e assim com um alguidário era alguidário de barba com um alguidário de barba retiravam aquilo sem a mãe mexer retiravam para o lado que era para o sangue de talhar não ficar ali depois tinham outro alguidário com vinho com alho com sal com louro para apanhar para fazer o chouriço o resto do sangue o resto do sangue as morcelas ainda hoje fazemos ainda hoje se faz e eu nunca mais fiz elas por acaso já tinha psiúva e fazia essas cozinhas ela já criou e pronto e depois ao fim tiravam o animal de cima de um carro dos bois era morto em cima de um carro dos bois pois mas precisava de pessoal para precisar mesmo quase o homem tinha um matador especializado mesmo tinha que ser um matador que soubesse que acertasse logo ali a primeira era para ele dar o sangue todo às vezes faziam de um matador gato de sapato levavam-lhe uma serra lembras-te ao Giraldo uma vez levaram um outro que eles faziam para o Giraldo mas eu esqueço que eu te diga nunca assistia a um matador de sapato eu também não tinha coragem e depois era ser moscado era com o pai de centeia com o pai de centeia agora já busca-se com o maçadico mas punha-lo é um coiso de gás que dá a chama antigamente era com o pai de centeia punha-lhe um animal no chão acendia uns molhinhos de pai de centeia começavam com aqueles molhos assim no lume do porto de trás para a frente era para não cozer para o rato era sempre a fugir sempre 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 perdoa o seu bem depois com uma enxada uma enxada raspavam para tirar aquele sujo da palha que ficava agarrado não raspavam com uma agulhinha tiravam aquilo tudo depois o resto do molhinho punham nas patas das outras para tirar nas trás que era para tirar aquela na boca metiam-lhe uma pedra as unhas para não fechar a boca metiam-lhe uma pedra para não fazer não? vamos ver meter o roçal era engraçado e o chiqueiro que fazia as porcas era uma lixeira aquela água negra e aquela ainda me lembro de estarem ali amuscaram-me fora depois penduravam abriam as mulheres desfiaram as tripas iam para o regueiro lavar as tripas para depois fazer sorrisos para mexerem cortavam e cortavam assim na barriga até aqui à parte das mãos depois faziam um golpe assim na papada um golpe até aqui ao focinho depois tiravam aquilo tudo junto depois com uma caneca de água e vinho lavavam aquela papada vamos aproveitar o sangue da papada a água as sangue para fazer sorrisos para as sorrisos para as farinheiras e eu ou o teu sangue melhore era para os de carne para os sorrisos de carne depois tiravam depois punham um alvidar bem forte ali nas mãos do porco não é que o estava pendurado e ele ficava assim com as mãos aqui em cima punham um alvidar para a cadeira as tripas para a cadeira as tripas para o matador e ia dentro do porco via aquilo do pano mais levantar depois puxava aquilo tudo vinha tudo junto coração sabe tudo 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 era um horror para mim era uma coisa que era um horror é quando ele matarem a luz mata na pochuga põe ali o porco ela nunca quer segurar eu nunca quer segurar eu é que vou segurar ela não conseguia ela faz impressão eu não ela tem para matar uma galinha a ver se tem que vir matar pendura-me por uma perna ai eu mato pendura o porco por uma perna e ele joga-lo por as mãos assim e o pai ai eu fui a maravilla e um focinho a outra árvore e tem que vir a cruz tem que vir a cruz alguém tem que matar ele ele é assim ai vanda-me matar-me ai eu não consigo não venha-me a cadar o sangue olha que a minha mãe era daquela idade quando a vez para matar o porco ela ficava doente eu não me postei ela é engraçada eu me mato o fraco eu estou doente só de me lembrar que amanhã tenho que matar o porco porque era ela que o criava porque o criava e ele não o via já sabia era tão engraçado as vezes a gente estávamos em cima a fazer serão na casa afiar-lhe afiar o linho fazer a noite fazer aquelas coisas do linho a minha mãe nós fazíamos também ali qualquer coisa e as vezes também ajudávamos e bastava a minha mãe levantar-se dar ali uns passos na casa como o quarto dela era ali naquela baranda e a corte era do outro lado e ele começava logo a minha mãe dizia assim ai se calhar tenho que lhe pôr um canho de farinha eiii ou a mãe o porco já no dia anterior não se podia dar comida ainda lhe ia dar comida isso os animais adorava os animais adorava tratar daquilo e então ela chegava lá maluco, maluco sai para lá sai para lá começava ela a fazer assim umas festinhas assim e assim e... levantava-se toda ainda falta ainda falta muito ainda falta muito eu queria perguntar também alguma outra coisa é que é noite tchau